Olá, esse é o Falatório FB do Fonseca Brasil Advogados, um podcast sobre direito, advocacia e anexos. Siga nosso perfil em sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, amigos, amigas e amigas do Fonseca Brasil. Estamos aqui mais uma vez com meu sócio, Adelvão Oliveira, Eduardo Brasil e Gustavo Fonseca, para tratar de um tema tão interessante e tão gracioso para a gente, que são uns 15 anos no escritório, o que foi vivido nesse ano, nesses anos todos, o que esse aniversário marca e a primeira pessoa, claro, a ser ouvida é o Fonseca, o Gustavo Fonseca, a pessoa que era o mais feio. É, o mais acabado aqui de nós. Talvez, talvez, mas aquele que idealizou o escritório, aquele que começou num ambiente menor e a gente quer ouvir. Tudo bem, Gustavo, muitas coisas. Tudo ótimo, espero que esse podcast me encontre bem e vamos a mais um vídeo interessante e só estou já um pouco decepcionado porque em 15 anos e não ter aqui aquele cara vestido de príncipe ou o Aís debutante, você não estou vendo nenhum aqui. Então já começamos devendo. O nosso novo príncipe. Já começamos devendo. Já começamos devendo muita coisa. É, mas assim, bom, antes de tudo é algo que eu acho que a todos nós gera um sentimento muito positivo de ter conseguido construir uma história de 15 anos, não são todas as empresas, não são todos os escritórios muita gente fica pelo caminho principalmente quando aquele momento mais desafiador que vem, né? Tivemos ali recentemente a pandemia o Edu e o Guilherme podem lembrar de muitas situações que nós tivemos ao longo da jornada em que mostrava que parecia que era tudo um caminho talvez muito errado, que não era aquela a forma de levar mas o fato é que a persistência ou aquela palavra que você gosta muito lá, né? Qual é a palavra, gente? Resiliência Ela é fundamental pra avançar historicamente, né? E chegar a unidades como essa e tudo mais Mas agora, retornando a esse início e fazendo um breve resumo o Guilherme de 14 anos já falando muita coisa e se você tiver você pode voltar lá pro nosso episódio e ter um pouco mais de detalhe mas basicamente o escritório começou como começam quase todos os escritórios de alguém que não tem esse histórico no mundo jurídico que não recebeu um legado ou uma herança jurídica já de um nome de um sobrenome de um acervo processual de escritório e começamos sem nada batalhando atrás dos primeiros clientes e assim, tudo absolutamente alugado recursos muito escassos e eu acho que uma coisa que é fundamental que hoje acho que já mudou bastante àquela altura a tradição falava ainda mais alto então a jovialidade do advogado era ainda mais desafiadora hoje com o avanço da tecnologia e da informação não estou dizendo que não existe acho que existe esse desafio mas acho que essa jovialidade já tem também um critério positivo visto pelas pessoas porque são pessoas que estão mais antenadas ao mundo e talvez isso já tenha um ponto positivo que tenha agradado mas àquela altura não existia processo digital não existia sequer câmera nos celulares muitas vezes porque a câmera digital era muito disseminada pra você bater foto de processo daquela altura não sei qual de vocês lembram tinha que levar uma câmera digital a gente tinha acesso de câmera digital junto ao escritor para poder digitalizar uma página e tudo então assim era outro mundo eu lembro que eu lia todos os dias o diário oficial pra saber o que estava acontecendo já que a pessoa nova cedo não, não era pra ler a publicação era pra saber os casos novos que estavam entrando no tribunal pra entender o mercado então assim era outro momento era outra situação e aí nessa história após a fundação veio o Edu apesar do plano do escritor ter surgido antes da sua fundação com o Edu antes da nossa infância e aí depois disso vem o próprio Adriano pra gerir a questão jurídica a questão financeira do escritório o Adelvando já era estagiário no início na época quando nós narramos lá no episódio de 14 anos tudo que a gente sabe do processo civil ele aprendeu comigo então isso me honra muito me deixa honrado tanto é que anos depois eu vou te dar aula de atualização do processo civil aí posteriormente veio também o Adriano lá no Distrito de Muita Marcela depois veio o Jean com o Fernando o Fernando acabou assumindo compromissos públicos depois e tudo e o Jean continua conosco o Adel e o Brahim que hoje integram a parte de sócios aqui do escritório história não falta acho que nós temos aqui hoje um momento pra nós trazer algumas ideias das mais peculiares engraçadas e dramáticas possíveis mas uma coisa que eu acho que eu até inicio que quando nós começamos aquele episódio já veio à cabeça é que aquela altura em 2008 eu tenho um documento pra provar apesar de toda dificuldade e também da questão geográfica nossa nós já investimos pesadamente no marketing digital do escritório nós investimos quando quase ninguém investia no marketing no Google ou outras redes que aquela altura existiam e era pesadamente meu tanto é que deu resultado deu resultado e rapidamente o escritório começou a ser um pouco conhecido daquela forma mais mais arcaica e na época era Grupo Fonseca com o nome do escritório aí eu tinha Brasil Rodrigues aí Grupo Fonseca virou Grupo Fonseca Sampaio Brasil exato foi a primeira formação é interessante falar esses detalhes também só pra fazer um parênteses o Brahim nosso sócio querido Brahim que está hoje mas ele está em um corpo presente com a gente memória ele não morreu ele não morreu ele está com covid eles não teve um movimento societário mas como ele é um cara bacana estará casando aí descansando melhorando descansando ele não estava só das coisas que eu havia tratado aqui durante os podcasts não mas ao menos ele não deveria não deveria mas a própria a gente está também a apresentação dele e o Adriano nosso a administração legal o nosso britânico ele faz um outro ele está a presença dele muito bom não vou já aparecer até no back office é importante também o que é legal de falar eu acho que a gente já contou muito da história de coisas eu queria falar com vocês hoje a minha parte histórias que nunca foram lá bora falar de eventos fatos a gente sempre falou de história diferente pro bem e pro mal proibidão 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 da FB eu acho que a gente fez o que o Gustavo falou ano passado depois que era de 14 anos ele contou muito da história um pouco em ordem cronológica eu acho que seria muito legal a gente cantar histórias que não foram lá histórias que marcaram a gente quanto empresa quanto pessoas aquele estagero que você assassinou e conseguiu esconder o corpo quase desse tipo então eu acho que ela é judeu doutor Adelvan Oliverio nosso processualista nosso grande homem do processo da forma de uma forma relevante na minha frente conte-me uma história que um ouvinte ou poucas pessoas sabem não conta que tu foi um estagiário que eu já sei mas fala de improviso que tudo aqui funciona assim algo que te marcou nessa empresa ou algumas são várias coisas eu acho que te marcaram essa empresa eu te mocho a vida é tenta com a gente eu até aceitava se eu posso eu sei o que eu posso essa pergunta a gente não cara são muitas coisas na verdade eu acho que uma coisa que me marca muito talvez por eu faço ter sido lá no início foi o primeiro caso que eu lembro da gente analisar e eu nem me recordo se o que eu estava 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 o Marcelo e o Tinho e eu a gente analisava o caso de juizade especial para o povo mas foi uma promotora de justiça eu tive um problema um notebook uma marca que a assistência até perdeu em geral o problema ela ficou sem acesso e ele não pôde fazer o trabalho e eu me lembro bem da gente contando quando começava o prazo para apresentar uma manifestação a gente me dizia a conta é juntada do AR porque é juizado eu lembro que isso me marcou muito porque a gente ficou até tarde nessa época já estava ali no sétimo período e já trabalhava no Ministério eu me lembro que a gente foi até sete ou oito horas na noite discutindo esse caso acho que foi um dos primeiros se não primeiro caso do trabalho que a gente deixou no escritório e estava discutindo vai ser um caso que me marca e aí depois de literalmente 15 anos aprendeu a contar o prazo qualificado eu pedi a contar o prazo eu acho não é por sério é um caso que me marca foi muito legal doutor Jean quer pensar eu pulo tu quer falar eu quero falar mas eu tenho a sua autorização é a história do sapato pode contar é claro o sapato foi um caso que me marcou muito e eu posso ter intervido porque realmente me marcou também posso contar claro mas está novo não posso estar novo eu vou contar uma história que eu já tinha a gente foi no escritório de sal eu gosto de chamar para as crianças saírem da sala é não precisa sair da sala a gente foi durante alguns meses intermedia uma negociação a gente divulgava para uma pessoa para uma empresa que era devedora em relação ao credor foi encerrado a negociação depois de 12 foram vários dias negociando mas na sentada final da negociação foram 12 horas de negociação tudo resolvido liga para aqui liga para ali foram 12 horas muito estressantes mas deu tudo certo no final alguém disse o seguinte eu por costume gosto de ir nas grandes negociações dentro de um restaurante dentro de um restaurante bem frequentado bem frequentado isso foi dentro do Figueirão Baia dentro do Figueirão Baia exatamente eu gosto de trocar de sapatos com o meu negociador e vejo que nós temos mais ou menos o mesmo tamanho de pé porque eu fiz essa pergunta para você despretensiosamente há 10 horas atrás e agora a gente pode implementar essa troca aí a pessoa que já tinha concordado falou não eu assino o contrato com esse meu sapato eu não troco meu Deus me ajuda me ajuda tentando conversar falando com a divulgação da outra parte eu não vou trocar sapato de jeito nenhum que loucura e aí a gente vai daqui piano conversando exato o piano tocando piano no meio da reunião era um surreal mas assim deu certo trocou o sapato trocou o sapato dando que assim o nosso cliente tinha um sapato e foi com um sapato alemão caríssimo para entregar para entregar o outro era um sapato muito barato mas tinha esse estranhamento tipo um conga eu acho que era nem tão bom quanto um conga mas era um negócio muito surreal ai Jesus é quase só falta um dar certo e aí conversamos depois de mais 40 minutos discutindo sobre o sapato se o tamanho era o mesmo a meia foi junto a meia se manteve a mesma eu acho que queria trocar a meia também mas aí a gente deixa uma coisa interessante nesse caso além de ser um caso de valor financeiro monetário muito alto muito alto bilionário se arrastava há anos sim há 12 anos eu estava à frente nessa negociação na véspera da viagem eu passei mal o Jean assumiu a negociação já foi um carro porque a gente há 12 horas já para a queda então não foi para a minha não está explicado porque fechou e assim também assim passar mal não quer dizer interrompa aqui é uma natureza e hipocondria qualquer coisa já estava eu lembro já era tanto restaurante aqui em Belo eu falei estou passando mal eu falei Jean, cara vai em São Paulo resolve isso não só ele vai de frente realmente é um caso simbólico que deu certo sim para todos os lados o primeiro do Pará o nome disso é Paura eu tenho uma história tem várias aí que a gente vai ficar falando hoje que me marcou não no sentido me marcou muito positivamente foi quando ali tinha um sistema chamado CP Pro e hoje está vivendo um momento muito ruim naquela época dos computadores e técnicos ali foi o Natal a gente puxou o relatório do EITRA e o Gustavo lá em cima a gente puxou 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 os clientes e os processos que casavam estava no caos era perto do Natal a gente falou cara quando a gente chegou dessa empresa que é Pará de Pará de Mente ali foi uma mudança de Paradigma que eu lembro que era véspera do Natal 23 ou 24 de Dezembro eu acho que era 12 ou 12 eu ainda não viajava não tinha 16 de Dezembro passava recesso voltava depois do Carnaval ali me lembro foi uma grande mudança de chato na empresa numa daquilo mudança sempre tem que ir mudando porque a gente mudou a forma de falar cara hoje é profissional hoje a gente vai vai ser mais um escritório que vai crescer vai quebrar e vai dar certo e ali eu lembro que me marcou muito aquele 24 de Dezembro acho que 24 de Dezembro era de manhã ali e na sala do financeiro pequena a gente foi aquela sala daquele de 100 metros do nosso espaço e é que me marcou porque a gente vai também tem uma história eu tenho um vai para trazer eu queria começar com uma que eu acho que mostra muito do nosso DNA eu não vou tentando criar demérito para alguém ou dizer que nós somos não é isso mas eu acho que a gente aqui valoriza algumas coisas que não são muito caras e tem um caso que eu tinha pouco tempo que o Jean já tinha entrado no escritório e nós tínhamos lá uma questão tributária na Justiça Federal que tinha um problema grave com a citação com pragas e tudo ele estava com aquele problema na cara dele em casa com o cliente e tudo e nós tivemos a sacada da hora de tentar procurar o carteiro para que ele fizesse uma declaração pública em cartório e atestasse que aquele ato de citação não tinha ocorrido como de fato não ocorreu todos criticaram minha sugestão porque eu era louco porque eu estava enfim abortando mais uma das ideias vira-bolante localizamos o carteiro ele fez a declaração porque não tinha feito a declaração juntamos nos atos pedimos a reconsideração pelo magistrado ele reconsiderou e foi resolvido o problema eu acho que vai no ponto aí que era mesmo a questão da coisa julgada ser flexibilizada a gente não aceita o não final não acabou não acabou então tem algo depois ainda que a gente pode tentar o processo está vivo tanto que eu acho a gente até comecei a escutar agora nessa última aí da São Paulo uma expressão dos escritórios de advocacias criados em apartamentos que na verdade eu acho que a gente pratica aqui há muito tempo sem designar o nome nem separar os casos eles falam de UTI jurídica ele recebe casos que já vem com os dois motores parados um bombe descendo e tem que fazer alguma coisa eles têm especialidade eles têm muito isso aqui eu acho que esse é um caso problemático sim realmente é um caso que é uma solução única só para esse caso específico ela funcionou 100% uma outra mudança também de paradigma que eu acho que foi legal para a gente ou eu acho que foi nesse mesmo ano eu contei no último podcast isso que eu vou contar com mais detalhe a gente estava só com o cara falou lá eu vou contar outra então eu vou contar outra mas uma história foi muito legal marcante com o meu escritório e a gente estava muito grande com a cara de propaganda a gente tinha uma época nessa época a gente estava muito forte em correspondência logística de vídeo faturamento alto faturamento alto a gente tinha muito advogado estava muito inchado para você ter uma ideia a gente tinha que pagar um cliente novo né e aí o que aconteceu cara a gente estava num fluxo de caixa muito ruim a gente não conseguia tomar dinheiro de banco e aí a gente tinha que pagar o salário a gente tinha que pagar o salário de folgado não era de trânsito é uma obrigação e aí a gente chegou cara não vai dar aí Deus mandou numa outra salário de ramo lá embaixo tinha que pagar o cliente novo né um cliente novo pagou no horário de êxito assim prologar inicial pum cara ele pagou aprovou o dinheiro inicial a gente pagou complementou pra poder serializar a gente falou cara isso é uma mudança a gente não tem 30 dias pra quebrar e o que eu aprendi no mundo societário é mais fácil construir uma empresa organizada do zero é que é uma empresa desorganizada conserta o tamanho e reconstruí-la e isso foi muito difícil pra gente um outro momento que marcou acho que lá em 2016 já 17 a gente tinha bons clientes já tinha bons clientes só que só não tinha um nome a gente falou bora construir uma marca então a gente sempre brinca com você que é Brasil povo você que é Brasil civil velho e tá ele ele não tinha uma marca do UFB ele tinha uma marca só que já tinha alguns clientes grandes cara quem sabe o que eles tem hoje são bem bons clientes tem clientes grande 2009 construtora hospitais universidade só que ninguém conhecia a história como marca e a gente decidiu lá em 2016 para 2017 vamos criar uma marca junto com a discussão da área que nem brinca ninguém queria essa não é a da pelegrina de novo a nossa logo para quem não sabe vou falar a primeira vez aquele vetor ali amarelo ele é uma águia peregrina uma águia peregrina porque ele é rápido a ser águia peregrina para águia peregrina e a equipe de marketing é uma águia peregrina foi até que São Paulo fez a logo nasceu como uma área a gente ficou construindo junto nasceu a marca de Fonseca Brasil assim a gente criou uma cor o Gustavo que inventou isso cria nome aí eu também falei vamos tirar o Eber fazer com o Facebook de Facebook uma coisa rápida e nasceu Fonseca Brasil como marca ele já tinha muito tempo a gente que trabalhou muito nessa marca no mercado e construiu uma marca nova no escritório faz 15 anos mas como marca vamos colocar 5, 6 anos nesse novo formato isso me marcou muito porque foi uma mudança de chave para a gente para esse paradigma doutor, já tem várias histórias aí, eu devoto também eu sei que tem histórias para dar amor conte mais quando você recebeu o convite para ser sócio me orgulha muito que tu largou o teu escritório eu contei como ele foi o seu escritório para virar coordenador aqui foi verdade não, é verdade essa história é boa também é a volta dos que não foram é a volta dos que não foram o bom filho retorna a casa que na verdade eu saí montei o escritório para os dois amigos mas a gente sempre continuou aluno desses anos sim tínhamos trabalhos o valor dos bicos jurídicos vamos fazer um bico aqui nunca deixamos de trabalhar juntos assim, o convite na verdade foi um pouco inusitado como normalmente as coisas que dão certo aqui no escritório são eu acho que primeiro eu conheci com o Gustavo a gente chegou a a falar alguma coisa de prisão na época acabou que não deu certo e aí ele falou pô, mais bem eu falei assim cara, a gente viaja não é mais bem a gente precisa não sei o que eu falei assim não, cara quem passou acho que 4, 6 meses alguma coisa ele me engorda assim uma vaga o fulano que é coordenador vai sair e eu preciso tudo bem eu falei assim não, viagem sabe ela falou bem, 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 bem e só viajou estava no final do ano passou os 30 dias dele lá chegou até o celular a pior coisa para os seus parênteses uma parte da história o Gugu antigamente o nosso Gustavo Fonseca deixava o celular ele para a secretária viajava a cliente legal direcionava a secretária é alto nível é alto nível essas férias bom chegar nessa meu irmão e esse cara viajou e aí o Eduardo me ligou um dia falou assim cara, guarda o Malvinho bora o que foi você pode conversar contigo pode conversar contigo beleza bora hoje ele vem aqui em casa eu estava saindo acho que você morava com alguém ainda lá na Três de Vale ainda? não, no Valiana ele estava valendo a verdade nunca se mudou até hoje até hoje eu fui lá conversei com ele não, bora começar não sei o que aqui ele disse eu levantar beleza vou pensar uma semana eu te respondo aí eu peguei e te liguei os dois dias depois não sei se eu já estava porque eu estava avançado devia ter voltado não estou sabendo de nada não sei o que os caras tinham falado que era ele acho que como sempre deu certo é, muito deu certo mas eu achei muito bacana que ele largou uma empresa né, cara era difícil tomar o decisão assim de certa forma de uma transição e era o escritório quase enorme porque o nosso foi mas eu estava mandando eles estão bem se eu estava mandando e foi eu estava uma aposta e assim na qual eu não me arrependo nada zero apesar do ar foi uma virada de paz na minha vida mas eu sabia naquele momento que era o que eu precisava para o profissional como pessoa e foi tudo que eu estudava até a análise e eu gostaria Gustavo que você com a experiência que você teve nesses 15 anos o que que você fez ou recomenda que os alunos na atividade de ter um escritório próprio não façam quais erros que você teve ou pelo menos equívocos que você de sabores que você teve que você poderia recomendar para que os novos advogados tem muita coisa né eu acho que todos os dias tem algumas dessas que a gente acaba depois pensando bem a gente descobre né mas assim para tentar ser até bem objetivo pensando com a cabeça de alguém que está tentando iniciar agora eu diria que ponto um faço um parêntese eu acho que o mercado mudou muito de lá para cá e até muitos falam de que nós buscamos quebrar quando implementamos os valores aqui do escritório é que aquela altura pelo menos aqui em Belém ou eu digo aqui no norte é muito mais difícil você começar nesse mercado são assim falando até de maneira sem querer parecer pejorativa mas são feudos são famílias que tradicionalmente já tem a sua história a sua tradição na advocacia então quem seria alguém ali como o Belém Fonseca que nunca eu nem muito que encontrei na faculdade eu não conhecia ninguém da minha família e eu assemelhava que era advogado jurista tirando o palio do ar não conhecia ninguém nesse meio eu não tinha pro multa tem muita coisa tem muita coisa tem muita coisa tem muita coisa por isso que está assim sugado já batalhando só o direto é demais assim a gente acaba tendo muita dificuldade naquela altura então hoje no escritório inclusive a gente tem sempre esse velho de olhar e abrir as portas das pessoas que estão saindo da universidade e que tenham esse DNA da advocacia que é muito raro não sei como é que ele estava hoje na sala de aula mas eu lembro bem quando eu estava na faculdade nos primeiros anos quem quer advogar é um duas ou três vão levantar no máximo o pessoal ia fazer faculdade quem mesmo fazer concurso público estabilizar a carreira até todo o nosso histórico aqui né de Brasil com a moeda oscilante o pessoal quer uma estabilidade não ter muito risco é normal mas assim essas pessoas que saem hoje na advocacia tentam criar um ambiente de desenvolvimento e que ele possa crescer ela possa crescer dentro do escritório e virar sócio mas naquela altura não era assim e apesar disso eu diria que hoje é você não se achar o suficiente a conta não eu acabei de informar eu tenho 9.8 de conceito final na minha universidade e eu estou pronto eu vou advogar não creio nisso jamais pegue um tempo de chão aprenda com o levo dos outros que é muito barato fazer isso do que você errar sozinho pagando a conta é melhor você ir errar com os outros aprender com a experiência livre em escritórios e em escritórios que tenham valores e ambientes próximos ao que você quer então gaste um tempo nisso como você gasta na universidade eu diria até comece a estagiar no escritório nem que você para trabalhar de graça desde o primeiro dia de faculdade eu estagio desde o primeiro dia do primeiro semestre de faculdade eu tinha estágio muitas vezes vários concomitantes acho que isso é fundamental para a formação de um advogado não de um bacharel de um advogado ele precisa disso e com esse desenvolvimento você vai verificar e vai vir aquele anseio de você ter o seu próprio escritório ter o seu próprio negócio ou você vai se sentir ambientado naquele ambiente que você está você se desenvolvendo não é você instalar o dinheiro e a coisa já funciona não é você ter o dinheiro em caixa que a coisa vai funcionar não é bem assim já falando de advocacia em serviço o dinheiro é secundário caixa e secundário o último ponto e inclusive que o senhor é um dos temas do evento lá com o Adel nos próximos dias é assim eu acho que ter sempre em mente que a advocacia ela é é uma profissão que não dá para você trabalhar sozinho eu não estou dizendo que não pode existir o que o advogado passa no corpo sua consultoria sua advocacia mais artesanal ali sozinho você tem que ter laços e pontes a todos os lados nunca levar aquilo para o lado pessoal apesar de eu ter dificuldade a respeito ao você se trabalhar todos os dias e você estar a ver ser pontes porque esses laços que você vai falando e aqui fazendo até um trocadilho muito pobre com a nossa ótimo nosso laço com o nosso slogan aqui é muito bom você ter isso então sempre buscando ter parcerias ter contatos e isso eu diria que é um dos maiores comentadores da advocacia quando você está realmente pronto você conseguir estabelecer esses laços multiplicar a sua atuação a sua visão e informação que eu acho que no mundo hoje é muito bom agradecemos a todos vocês mais uma vez pela presença pela permanência nesse que talvez seja o podcast mais longo que a gente tenha feito bem individualmente em 15 anos nosso proibidão nunca mas tem muita história boa muita história muito interessante e muito sincero que a gente passa quase sincericida quase sincericida mas fica então com a recomendação e pedindo para que vocês questionem critiquem cancelem também você queria pedir para curtir compartilhar e curtir compartilhar é verdade e clica aqui no sininho não sei qual é mas assim e mandem as suas questões um paus sugestões de pauta também e agradecemos mais uma vez a todos pela presença até os próximos até os próximos até os próximos de 16, 17, 18, 85 a gente vai estar aqui falando na lentum no via chat GPT eu vou falar emulando as opiniões e agradecemos a todos e fiquem em paz muito obrigado Malatório FB